Fala galera aqui em FalaMazuca trazendo para vocês mais uma game play Dessa vez é a demo de Suntseed Que é um jogo que é baseado na... No apocalipse bíblico né, melhor dizendo E cara, nós vamos jogar um pouquinho dele aqui Eu recebi essa Key pelo site Keymailer né, para fazer a review E vamos lá, vamos ver como é que é o jogo em si Eu vi pelas imagens, pelo trailer que tem lá no site Que basicamente isso aqui seria... Um Good of War Sabe o jogo do... Do Kratos? Se ele fosse um jogo mais barato, se ele não tivesse uma empresa bilionária Por volta dele É um jogo que tem a mesma pegada de um Good of War, de um jogo de aventura Só que com um baixo orçamento, digamos assim né Então não é um jogo com muita qualidade Mas ele é bem promissor tá, não dá para dizer que ele não é Ele deve ter sido feito na Unreal Com certeza... É... Foi feito... Tá coçando aqui minha boca, não sei porque Enfim... Eu acho que com certeza ele foi feito na Unreal Porque tem muitas características aqui que parecem E a Unreal tem essa... Essa facilidade aí de criar cenários e iluminações de uma forma um pouco fácil né Claro que o cara tem que estudar, não tô dizendo que qualquer um vai chegar e vai fazer Mas... Não é tão difícil assim não E ele... E ele... Meio que narra aí a história do apocalipse Os personagens são meio... Bizarros assim... Como se fosse algo de um apocalipse mesmo E a jogabilidade é legal... E a jogabilidade não é ruim não Tem uma coisa meio religiosa Meio... Simbólica Não dá para entender muito bem Mas tem algumas pessoas que se enforcaram Olha esse cara aqui velho Aqui é uma porta que não abre Make the rain stop Faça chuva parar E o jogo... Apesar dele ser medieval Né? Tem aqui uma geladeira Tem uma televisão Vai ter um lugar ali que vai ter uma Uma lava roupas Então eu não... Não... Não juro Não juro muito com a ideia do jogo Talvez nessa DLC aqui não da para Nessa DLC não Nessa DLC não Nessa demo não da para ter uma ideia Muito boa Mas olha. Tem um trator aqui ó Tem cimento E eu acredito que nessa época aqui medieval Não... Não teria essas coisas disponíveis Então acredito que tem uma mescla de mundos Uma fusão Algo que deu errado que a gente não sabe ainda Porque aqui é só Uma demo Aqui a gente consegue fazer O uso de algumas coisas Você pode se abençoar Tem algumas coisas aqui Slow time, push Que vai empurrar E aí você usa essa barra rápida Que é o que para usar as skills Ou para mudar de arma também Por exemplo aqui A gente pegou aqui uma arma Que é uma espécie de Arma curva Egípcia Olha aqui a lavar roupas Que eu falei que tinha aqui E aí de qualquer forma Você tem várias armas aqui que você vai pegar Nessa demo para você ver como é que é Atacar, bloquear e chutar Ok Me acertou bem Conseguimos o assassinate A base dele me deu um dano Deu um dano bom até A iluminação é bem legal A chuva é legal também Peguei um machado aqui Peguei um machado não Um martelão E aqui é uma espécie de vaso De cura Ou frasco de cura Não sei exatamente o nome Está muito fácil na real Que eu não consigo passar não Eu tenho que chegar ali Um rádio aqui Tem muita coisa bizarra aqui no jogo Não dá para entender muito bem não Uma outra arma parecida com essa Oh bugou A madeira ficou girando aqui Infinitamente Não sei se deu para ver no vídeo Um martelão Eu acho que esse aqui vai ser bem lento Esse martelão é legal Um machado Melhor dizendo É muito lento Não vou usar esse aqui não Porque vai me dar Não consigo bloquear não Tá consegui Eu estou morrendo Tô bem Tô bem Bastante dano já Porque Não estou muito preocupado Com o life não Mas eu acho que eu tenho Que ficar Turei um pouco Boa Tem um carro De cabeça para baixo Aqui Não faz muito sentido Esse carro está aqui Muitas pessoas enforcadas Que bizarro isso Um foi Eles não Eles não Eles não são afetados Pela magia roxa Não Por algum motivo A da Katana A da Katana É uma arma boa Cara A jogabilidade não é tão legal Não Eu vou morrer Morri Não consegui chegar no pistoleiro Tinha muitos caras Tinha uns 4 Não consegui matar ninguém Na real Caramba Esse cara é forte Porque eu ia empurrar o meu Que não matava ninguém Ele matou Com uma skill só Esse é o trabalho De um colecionador De pecados Somente na citadela Na cidade Eu descobri que os Os arquitetos do apocalipse Estavam me esperando Alguma coisa assim Final da demo Final da demo Galera A demo é pequenininha Achei que seria um pouco maior Olha Tem uma arma aqui Tá falando aqui Que tem uma arena de sparring Ok Número dos inimigos Vamos botar Dois inimigos E vamos enfrentar Esse cara aqui Vamos botar Um inimigo diferente Esse Ringer Ele usa um Sinusão Grandão Numa cruz Caraca Muito sinistro Esses bichos Olha isso Pecador Whip Usa um machadinho E todo cheio de prego Na pele Crooked Prozelite Prozelite Não sei como é que pronuncia Vamos fazer esse aqui Então Não dá não Caramba É um sino É um sino Violento Ó Achei Vai ficar De novo Um monte Muito bem Vamos ver se eu consigo Ah voltou Bom Aqui Pelo que eu entendi A demo acabou E dá pra você se familiarizar Com o combate Mas não tem muito mais Do que isso não Cara Acabou o jogo Vamos botar aqui Mas Vamos botar esses daqui Pra ver como é que eles são Não pega não Ah Tem como chutar Legal Tá vindo mais um Bom Como eu vou ter algumas waves Então ele vai repetir Deveria ter um jeito De você Sei lá Enfrentar um Depois enfrentar dois Tem até a K aqui A K fica roubada Tomei Ó Essa arma É boa Chega a ficar forte Brilhante E Um Eu acho que acabou, hein Consegui Bom, é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui O jogo é interessante Ele não é um AAA, né Não é um jogo de extremo Investimento Então é um jogo bem legal Tem algumas coisas pra melhorar, sim Mas a demo é muito pequenininha pra eu ficar criticando aqui Parece bem promissor A ideia é interessante, essa parte religiosa Do apocalipse, né Mas não dá pra saber muito como é que é o jogo, se vai ter boss, se não vai Porque não tem muita coisa Pra fazer na demo, é um corredorzinho ali Com alguns inimigos Algumas armas que você pega Não tem quest, não tem skill Não tem nada, assim, que você Consiga ver Ó, aqui tem uma diferença Tem os emissários Os Bangs Reverse Eu não sei como é que é o Bang Bang Eu não sei a pronúncia certa disso E tem os humanos, né Que são os pecadores aqui Então, tem três humanos Os emissários que a gente viu E os reversos aqui Que são Talvez seja Nascidos do mundo reverso Lá onde tem aquela Energia roxa Não sei Tô especulando já Tô nível 3 Joguei pouco Pouco aqui, né Não joguei muita coisa Mas espero que vocês tenham curtido aí Deixa nos comentários o que vocês acharam Se acha que vale a pena Se não vale A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço E até a próxima Valeu